Leandro, não tem... Eu tenho que lembrar de não vir com camiseta preta, porque vocês trocaram o fundo e agora não é bom... Mas é a camiseta do Senhor Madruga, você tem que usar. Eu sei, eu comprei duas dessas. Duas ou três? Já dá pra usar no... Comprei três, aliás. Bem-vindos ao vídeo que eu gosto, o quadro que a gente revisiona a sua cerveja. Conta com detalhes, toda a experiência que é saborear essa obra-prima que você fez. E se não for tão obra-prima assim, a gente vai ter que dar uma retocada aí nessa estátua, beleza? Mas a retocada fica pra próxima, né? Na próxima leva você corrige, tá bom? As notas são de 0 a 5, leia a descrição se você quiser participar, né? E agora, praticamente, agora é quatro cervejas, né? Normalizou isso aí. Ah, é, até a gente conseguir liberar a geladeira, por enquanto é isso. Mas pode continuar mandando. Copo IPA para o... Algo que não é IPA, calma aí. Algo que nem vai caber aqui. Eu vou servir aqui e eu vou terminar assim. Ela tá super carbonatadona, né? O legal que dá aqui, pelo menos, ó, com essa câmera aqui, dá pra mostrar a corzinha da vida, né? Dá. Olha que pimenta. Aí, ó. Ela já tem um pouco mais pra ser. Isso aí. Cheers! Tá bem carbonatada. Aí as espum... As bolhas ficam até grandonas, né? Um aroma doce, um aroma... Doce de terra, né? Terra é doce? Nossa, tem um aroma de cinza. Quando você apaga... Nossa... Sabe o que é isso? Era o cinzeiro da minha tia lá. Porque ela usava bastante perfume, ela fumava pra caralho. Daí ficava com esse cheiro de perfume com cigarro. Isso aí é depois que você para de fumar, né? Tanto eu como o Leandro que paramos de fumar. Não tá legal de lembrar, não. Dessas coisas. Mas enfim... Nossa, tá muito cinza. Nossa! Tia Lurdinha, você... Nossa, pior que é, mano. Cigarro! Eu não gosto de cigarro. Eu tô achando que é mofo. Cara, o RPA é sério. Eu tô achando que é mofo. Eu RPAi muito aqui, viu? Parece aqueles frangos de patalinha. Se o Lurdinha tá vivo ainda? Tá. Ah, tá. Se não eu tivesse morto, ele ia fumar. Tá vindo te dar um regrado. Mas não parou de fumar ainda não, viu? Tá legal isso aí. Nossa! Tem cigarro. Não é... Não vai... Nossa! Cara, sério. Eu tô... Eu tô quase muito. Ô, traz um balde aí, dona Onça! Jogaram bitu... Jogaram bituca. Cadu? Eu vou parar de gravar esse problema. Acabou, acabou esse problema. Traz um balde pra ele. Que se ele for fazer... É sério, amor. Traz um balde. Pelo amor de Deus. Jogaram bituca. Calma, calma. Jogaram bituca. Calma, Leandro. Amor! O balde! Não vai limpar o balde. Só traz o balde. Traz a escola. Não, traz o balde. Nossa, Cadu. O que aconteceu aqui? O balde é sério? Não, parou, 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 parou. Não, é só pra garantir. Não, parou, parou. Você vai limpar o chão depois? Não, eu vou acertar o balde. E tá chorando aqui. Jogaram bituca, mano. Como que dá? Com o menino? Não, eu já passei. Já balde. Pegue a escola lá na geladeira. Ô, Cadu. Sério. Eu não sei o que você vai fazer com a sua nota aí. Mas eu sei o que eu vou fazer com a minha. Nossa! O que que é isso, mano? Só se for mofo, cara. Mofo de bituca. Desculpa. Não, desculpa. Eu tô quase morrendo aqui, velho. Não tem que pedir desculpa por eu quase morrer. Vai. Três, dois, um. Deu um ponto três. Nota mínima. Deu também. Dois ovos. Nossa, tem um bituca. Será que vem? Nossa. Abre aqui pra ajudar, vai. Pra ajudar? Ah, você pegou o estilete. Ah, você que... Vai, eu quero ver você usando o estilete. Meu! Eu tô zoando, eu tô zoando. Você tá zoando o caralho. Ah, faz isso pra lá. Vai derramar, ô. Nossa, quase que me corta. Ele fica... Você quase me cortou, velho. Como quase cortei? Eu fui meter a mão aí. Cervejaria Three Brewers. Mostra dez. O que é a Mostra dez? Essa aqui é com ou sem bituca? O que que é isso? Vamos tentar entender. Amber Ale. É, deve ter... É o que eu falei. Deve ter mofado. Deve ter mofo. Calma, não é bituca. É, daqui a pouco... Ha, 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 ha. Tem bituca. Caldo de bituca. Tinha uma breja. Tinha. Ogre beer. Caldo de bituca. Eu também adorava. Mas era... Não tinha o caldo de bituca. Não tinha, não tinha bituca. Fala, Leandro Cadilson. Dona Onça, tudo bem? Essa é a minha décima abraçagem, onde eu tentei fazer 30 litros de uma American Angereo da Escola Cerveja Fácil. Quando eu fumava, né? Pourei com 40 minutos de fervura, porque não segui cargas d'água, senti notas defumadas no ar. Ó, panela cervejeira não é sem zera, você fica batendo bituca. Corri pensando que era a fiação da panela, mas não era nada. Provei o moço e já estava tudo cagado, com gosto de bacon terrível. Não sei como, mas a resistência caramelizou, virou uma hausse beer. Mas não joguei tudo fora. Bebi tudo. Ó, parabéns. Nossa senhora, tem a receita aqui, mas... Cara, o seguinte, eu ia falar, na hora que ele falou que sentiu lá na parte fria, na parte que foi começar a fazer fervura e tudo mais, depois da parte quente, sabia que tinha que caramelizar. Mas você não caramelizou, você queimou. Carbonizou o malt. Bitucou a cerveja. E assim, acho que ele não vai se surpreender com a nota. Então está tudo certo. É muito importante, se você está usando, por exemplo, uma panela elétrica, tem que ter um fundo falso bom. Porque, por exemplo, eu nunca caramelizei com a minha panela elétrica, aquela do vídeo lá, que nós fizemos. Nunca caramelizou. Biabe tem que ter fundo falso também, senão o cara, às vezes, põe o Biabe, encosta na resistência, também não é legal. Pode ser. Mas usa qual que é o cesto de inox lá, que você sempre vende aí? Ou dá to brew. Mas assim, tem várias panelas elétricas que a resistência fica para fora. O problema é, na fervura, não vai caramelizar. Acho que carameliza, acho que na mostura, caiu grão lá, e tacou fogo, né? Não, o malte grudou na resistência. O malte grudou. E queimou mesmo. Dá para ver que queimou. Saiu a fumacinha, assim, até usou o ring, assim. É o Gandalf, né? Fazendo barro. É, não. Isso aqui, velho. Próxima vez. Ai, não foi aqui. Meu Deus, cara. Então não era a brisa minha, né? Não era. Não era só a tia fumante. Aquela tia dos Simpsons lá? Nossa. Tem as irmãs gêmeas. As irmãs fumantes. A Velma e a... E a Vilma. A Velma e a Vilma? É. A carbonotação passou um pouco fora, mas... Tá bonitinha. Ó, bem... Bem clarinha. Cor de Brasília Ale. Aqui pega até um mais douradinho, assim. É. Peguei um cheiro de cloro de piscina. Cheiro de... Cloro de piscina, velho. Desculpa. Melzinho. Falando sério. É mel. Melzinho. Melzinho. Tem um melzinho. Não é verdade. É mel. Tem mel. Eu acho que essa cerveja tem mel mesmo. Tem mel. Tem mel. Mel? 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 Você lembra? Mel? Animação. Mel, 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 mel. É do Procurador Nemo lá. Então, isso aqui é uma... Onde? Com mel, né? Um hidromel, né? Que ele carbonatou. Não, não, não parece. Um. Bragote, né? Que mistura. É, o Bragote. Bragote mistura. Pode ser um Bragote. Porque ainda tem uma parte de cerveja. E tem uma coisa meio alcoólica. Eu acho que é uma mistura. Ou ele colocou bastante mel numa cerveja. Mas ainda ele pensou em fazer uma cerveja. Ou é um Bragote. 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 A gente tomou uma vez no Beber Sem Ver, lembra? Um Bragote da Vals. Não lembro. Ah, é. Nossa, mas aquele lá era alcoólico pra cacete. Aquele era. E aqui tem muito mel. Muito. E tem um pouquinho de... Eu sinto um pouquinho de cano. Aquela coisa meio cloro. Mel encanado. É, mel encanado. Cara, eu não sou especialista em essas misturas com muito mel, Bragote aí. Bragote. Confesso que eu não curti muito não. Cara, eu achei interessante. Deu uma dor de cabeça instantânea, cara. Eu achei interessante. Eu só acho que esse caninho aí deu um... Ou pode ser... Cara, tem um pouco de cider aí, né? Não, de cider não tem aí não. Puxa, força-se a narina, você sente um acetona. Sabe? Não, a fermentação você vê aí que rolou um... Tinha muito açúcar, né? É. O mel, né, cara? Mel pra caralho. Já que você... Metade mel, metade brejo. É. Pode copiar minha nota que eu sei que você... Pode olhar no replay que você deu aquela manjada. Tinha muito açúcar, né? É. Tinha muito açúcar, né? É. Na nota. Tá. 3, 2, 1... 2.8. É, 1.7. Não achei que... Trouxe... Trouxe um aroma e tal, mas você vê que ela cansou. O mel cansou também, né? Espero que tenha mel, graças a Deus. Easter Ale. É uma Belgian Blonde Ale. Bala de goma? Elegantemente esterificada, sem adição... Como assim? De bala de goma. Ah, peraí, peraí. Mas sem adição? Normalmente no rótulo da cerveja você fala o que tem, não o que não tem. Mas tem bala de goma, ou não? Clayton Tortato. É, uma belga. Belgian Blonde Ale. Cara, se não tem adição de mel... E nem bala de goma... E por que que tá no rótulo aqui, velho? Por que que tá no rótulo bala de goma? Porque ele achou que ficou parecida com uma bala de goma, é isso? Isso também, ó. Parece um pouco de goma. Tá quando você... Aquelas balinhas, aquelas... Que você tirou todo o açúcar, a criança fica lambendo, lambendo, só fica a goma. Né? Tem um cheirinho de goma, né? Ah, você tá falando quando você pega aquelas jujubas. É. Cara, assim, eu achei que tinha mel, tinha quase certeza uma nota de mel forte. Forte pra caralho. Mas na verdade aí foi uma OG altíssima, uma... Não, tem 5.8, não é tão assim. Cara, eu não sei. Não sei, tem um aquecimento. Por que que pegou... Tem um aquecimento, a fermentação deu uma sofridinha. E parece que tem mesmo. Ah, tem uma... Tem? Tem. Ele vai falar da bala de goma? É agora que ele fala da bala de goma. Vamos descobrir. Olá, Cadu e Leandro. Me chamo Cleiton Tortato, do Sacramento. Sou engenheiro de software e moro em São Paulo, SP. Faço cerveja desde 2015, quando minha esposa teve a brilhante ideia de me presenciar com um curso para aprender a fazer cerveja. Aquele do famoso Jaime Pira, um 327. Desde então já fiz mais de 50 receitas, perdi a conta e influenci minha voz tá ruim. Vai, continua. Influenciar. Eu vou te dar um caldo de minuto. Me influenci... Me influenci pelo menos em outro... Não, influenci pelo menos em outros 5 amigos que viraram cervejeiros caseiros. Aí, ó. Tem que espalhar a palavra. Sempre assisto os episódios do Me Juga que eu gosto. Depois que migrei o equipamento para single vest, a produção ficou mais frequente. E me deu vontade de enviar algumas amostras para ouvir os vossos conselhos. Também aproveitei que estou participando do concurso de BR Ale, cerveja fácil, brejada e Capitão Barley e já levei tudo em um pacote só. Espero feedback. Esse aqui, vai. A Esther, né? É uma belgian blonde das mais metida besta que eu já fiz. Tem malte Munique, biscuit, melanoidina. Os lúpulos foram Styron Gold e Sass. Foi aumentada a 18 graus. Com ABE256 e gostei do resultado. Coloquei o nome de Esther, só para não esquecermos que as belgas são esterificadas. Espero que gostem. De onde... Tudo bem. Essa base aqui está bem maltada. Vai remeter notas de mel ali. Principalmente com um tempinho, uma oxidaçãozinha, ela vai puxando nota de mel. Só que, cara... Está desequilibrado. É, a fermentação... Eu acho ali que seria denunciado por maus tratos da levedulha. Apesar de que foi a 18 graus. E a esterificação, você não fala que é belga a cerveja? Não fala. Não achei que é belga. Essa cerveja, por exemplo, teria que ter nota de cravo. E nota de frutas amarelas. É, aqui tem nota de mel. Mas, enfim, está aí, cara. De boa, de boa. É bom que se tiver gancho, já tem direção. Já tem direção, né? Isso aí tem que servir um pouquinho, porque a garrafinha é pitulinha. É. Só vai numa tacada só. Tem que ir numa tacada só, Cadu. É nada, isso aqui é... Parece que você nunca fez prime, mano. Cara, eu fiz prime uma vez, depois foi a carboanotação forçada. Então. Carrafa de prime, você tem que servir numa tacada só. Nossa, está bonita, hein? Ela está em um âmbar bem legal. Está bem laranja, bem âmbar. É. Bem translúcida. Espuminha, a formação ficou bem baixa. Acho que a carboanotação... Você achou de uma fruta aqui? Nossa, que gostoso, cara. Mas não senti fruta, não. Eu senti amandita mesmo. Tem, tem uma coisa meio... Meio avelã. Nossa, que coisinha delicada. Que coisinha nobre. Um toffee, né? Podia chamar toffee essa briga. Mas não é um toffee mais estourado, que puxa muito, muito café. Dura entender que estilo é esse. Cara, eu desencanei. Porque está tão gostosinho, está tão na medida. Não tem nada exacerbado, está tudo redondinho, casadinho. Eu chutaria alguma escola inglesa? Pode ser, que pegou um pouquinho mais ali a nota de biscoito, né? Então, deve ter um marisoter aqui, com um pouco de caramelo. E daí puxou essas notas. Talvez uma bitter mesmo. As notas de realeza. Cerveja da rainha. Tipo uma special bitter? A fermentação está perfeita, cara. Ou uma ordinary bitter? Eu acho que uma ordinary apelona, com marisoter, com... Não tem nada de ordinária. Mas a caramelo da santa bem... Bem tchau, né? Oi tchau. É, como uma... Feita no casque eio. Está casque eio de garrafinha pitulinha. Olha a casque aí, olha o tamanho da casque que ele fez. Mini casque. Cara, mas está uma cerveja bem feita, mas a carbonotação cagou. Está muito baixa. Eu quero ir descontar. É. Está muito demais, cara. Está muito demais. De menos, né? Demais. Que demais. Sabe o que é o pior? Que o Leandro copiou a minha nota. Eu não copiei porque eu não vi. Três. Três reais. Cara, se tivesse com a carbonotação em dia e tal, dava para subir fácil. Sim. Vamos descobrir o que é. Vamos descobrir você. Leandro, todo mundo espera esse momento para ver você abrir. Não é nada. Vai na frente, Cadu. Não, eu quero... Só um pouquinho. Tenta. Só um pouquinho o quê? Eu quero ver aquela cara de ser uma droga. Você tentando abrir. Você sabe. Agora vai ser com ódio. Ele enfia o estipete. Qual o problema? Na garrafa de pet. Eu acredito que você vai tomar um... Willibald Best Beater. Está aí, ó. Willibald Best Beater. Um clássico dos pubs da Terra da Rainha. Cerveja inglesa, forte, encorpada, malte e evidente, com notas de pão. Lúpulos ingleses com sabor, com caráter. Terroso, acobreada, elegantemente turva. Não, ela estava translústica. Fala, mestres! Leandro, Cadu e Dona Onça. Sou Eduardo de Pirituba, que é um bairro aqui de São Paulo. Segue minha quinta abraçagem. Agora sim, no mundo dos cilindros. Dessa vez fiz minha Best Beater. Então, uma Special Beater. Após ter uma Ordinary Beater, muito elogiada por você. Então, eu estava certo. O cara já está na escola, hein? Quis me aperfeiçoar, já fico feliz de terem aceitado o estilo. Usei uma maior complexidade dos lúpulos e uma levedura que deixa um do sorno maior no final. Um abraço. O que é isso? Isso aqui eu não sei. Ah, que era o do rótulo que ele fez formato. Ah, ele fez para... Claramente, essa roupa aqui está muito apertada para essa pessoa. Que não cabe. Mas tudo bem. E ele forçou a carbonatação, só que a garrafinha não segurou direito. É, exato. Pega os modelinhos confiáveis que a gente está acostumado. Você não vende isso aí, não é? Esse aqui? Esse aqui não. Tá. Então, pega os modelinhos confiáveis. Lá na loja Cerveja Fácil tem uns... E tem que fazer um soft prime e às vezes não tão soft. Ou contra a pressão. Cara, você quer ter nível alto é contra a pressão. Não tem jeito. E coloca um açucarzinho ali para garantir. Próxima oreja. A oreja vai viajar e vai ficar bastante tempo. Então, tem que dar uma... Leandro, enquanto você vai abrir essa... Eu preciso desfazer um mal entendido aqui que já deu um monte de polêmica. Ah. Tem uma cerveja aí que esse Leandro falou que era do Eric Carboviac. Mas, mas, aí... Cara, a gente grava... No dia lá, a gente gravou três episódios. E eu tinha plena certeza porque o nome é muito igual. E, daí, eu falei toda vez que era dele. Mas, ele já deixou claro que não era dele. Ok. Fiz até um vídeo para esclarecer. Fiz até um vídeo. Vídeo resposta. Então, não é do Eric Carboviac. É de outro... Está tudo bem. Fica tranquilo. Mas, já que eu... A pessoa assiste o programa... Já que o host não quer fazer a meia culpa, eu estou aqui explicando. Não. Tá. Mas, é assim. Vai lá. Tem espuma. Já tem o chantilly. Vai lá. O chantilly já está saindo. Já está. Nossa. Ah, mas está de boa. Leandro. Você sabe que esses comentários seus são um tanto quanto peculiares, né? Nada, não. O chantilly já está saindo. Seu pau solta o chantilly agora, velho. Caralho. Caralho. Depende o quanto bate, né, Leandro? Caralho. Que bosta. Eu vou me embora. Este filme é de chacanagem. É. 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 Tá bonita, hein? Tá bonita. Tá laranjona. Com a bebeja fica linda. Com esse copo, cerveja fácil. Cravo. Não. Você sentiu? Sentiu um aroma doce de alguma fruta. Ah, não é cravo não. É doce mesmo. Perfumado, né? Ou, ou, ou... É cravo. É cravo. É cravo mesmo. Mas acho que é cravo da Índia. Pra mim parece morango, velho. Ah, peraí. Tem que tomar. Pra mim parece geléia de morango da Turma da Mônica. Não, é cravo. Não. É cravo. É cravo pra cacete. É cravo da Índia. É aquele de festa, do beijinho. É perfume, cara. É cravo. Isso aí é outra com crisântimo. Tem outra... Tem uma flor aí. Lembre. Às vezes, isso aqui é uma pumpkin aí que ele jogou cravo demais. E menos pumpkin. Nossa. Eu acho que é perfume. Aí, ó. Ó, o vomitinho. Ó, traz o bote. Traz o bote. Mas no meu caso, não é por causa disso. É por causa de perfume mesmo. De pegar na garganta, tá destringente. Você tomava perfume pra tomar um pouco de álcool aí? Quando você era criança? Tinha um amigo meu, quando acabava a cerveja, ele tomava perfume depois. Melhor tomar Listerine, né, mano? Tem mais álcool, né? Tem mais álcool, disfarça melhor o bafo. Pra mim parece morango, mas tá muito forte, cara. Cara, eu acho que tem cravo da Índia mesmo, velho. É. Olha, não sei identificar, não vou nem tomar muito. Assim, a cerveja não tá... Porque se tiver algum veneno... Não, a cerveja não tá ruim. Ela tá bonita, mas não dá pra saber o estilo, o que que ele quis fazer. É uma experimental. E pronto, é isso. Cerveja experimental. É, pra mim tem alguma flor, alguma erva. Tipo, lavanda não parece, mas tem um pessoal que gosta de usar essas coisas aí. Tipo, lavanda. Por isso que lembra o crisântimo. Veja com flores. Assim, não tá de todo ruim. Mas tem bastante cravo, cara. E não sei se... Ah, eu... Essa aqui é a malta razoável. Vamos embora lá. 1.9. 2.9. É, não dá pra criticar porque tá muito perto. Tá muito perto. Aí, ó. Ó, que beleza. Já vem com elastiquinho pra você. Faz das honras, Leandro. Ah, já vem com elastiquinho. Aí, ó. Também o cara... Ó, elastiquinho é de boa, pessoal. Aí, ó. Ó, que embalagem. Se você ainda ganhou um elastiquinho pra usar aí nos seus pedidos, nas suas coisinhas. Uma embalagem... Ó. Feita pra você, Leandro. Fácil. Tranquilo. Podia ter um segundo nível, né? Podia ter um segundo nível que ele não consiga. Vai ter um segundo nível. Você acha? Você acha? Quero ver. Caralho, velho. Quantas roupas? Tá no inferno, velho. Mas é elastiquinho de novo. Tem uma parte que não é. 3.2. Ordinary Peter. Peraí. Ordinary Peter. Com alguma coisa. Valsbier. Parece o Aisman. Valsbier. Não, não, não. 3.2 já, ó. Tem, tá? Não, 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 não. Jundiaí, São Paulo. Olá, bem? Tudo bem? Cadu, Leandro e Dona Onça. Quem você fala é Valmir Fontes, sou de Jundiaí. Segue uma abertura pra avaliação. Ordinary Peter. 3.2, 28 BUs. SRM 7.7. Ele fez 25 litros, ele usou Pale Ale, da Custom Malt, Biscuit de Swain, Chateau AB Custom Malt, Luplo Target, Esticante Goldings, levedora Mangrove Jack M36 e fez Starter, e fez fermentação de 17, 23 graus. Reflock, correção de sal. Cara, assim, não tem nada que eu olharia e falava, não. Agora, o que apareceu? Esse cravo, cravo da Índia que eu tô sentindo. Eu tô sentindo cheio de morango. Talvez uma esterificação, mas ele fermentou baixinho, 17, deu uma segurada, 5 dias a 17. Fez um Starter. Fez um Starter. Errou. Essa aqui é outra breja. Trocou a... Não. Trocou a garrafa e mandou errar. Cada cerveja é uma sentença, é isso que é foco. Nem sempre dá certo. Eu senti. Eu senti que tava... Mas cerveja é legal, uma Bitter, 3.2% alcoólico. E, cara, a breja é pra você tomar o dia inteiro, né, velho? Agora entendi. É esquenta. Que nem o pai do André, eu comecei a beber com ele lá no rolê lá, 8 da manhã, velho. Foi top. Tem acetaldeído, tem um solvente, é isso. Tem nem como, velho. 3.2, velho. Não, mas é, mas é. Tem nem como ter acetaldeído. Tem. Tô sentindo aqui uma ação verde no aroma. Eu só diminuiria o IBU pra 3.2, 28, sei lá. Não desagrada tanto, mas é. Pra mim ficou as estringentes. Tô pegando. Mas tá aí, tá aí. É, tentar de novo, nem sempre dá tudo certo. Mas é uma receita, uma receita bem legal, cara. Não mexeria quase nada. Nada. Aliás, nada. Nada nessa receita. Mas é isso. Mais um programa, seu Cadu. E, cara, quer participar, lê a descrição e vamos tomar uma por nós. Exatamente. Olha, você ganhou. Olha, 5 elásticos aqui pra você. Seu prêmio de participação. Fechou? É bom que dá 5 tiros. É isso aí. Um abraço. Boas brejas. Cheers. E até a próxima. Tchau.